Música Os trabalhadores saíram da Praça do Operário, bairro São Braz, em direção ao Centro Integrado de Governo na Avenida Nazaré. O movimento de caráter nacional reuniu centrais sindicais e movimentos populares que buscam melhoria da qualidade do serviço público. De acordo com o presidente da União Geral dos Trabalhadores, cerca de 20 sindicatos participaram da manifestação. A organização pedindo o fim da corrupção. Quando você pede o fim da corrupção, você pede saúde pública, educação pública, saneamento básico, você pede segurança pública. Então o povo não aguenta mais. Apesar das inúmeras reivindicações, alguns pontos da pauta dos manifestantes podem ser priorizados, como o sucateamento de vários órgãos públicos e melhores condições de trabalho aos servidores. Estiveram presentes representantes de entidades sindicais de várias categorias de trabalhadores. Os servidores da nossa secretaria tem o menor salário do Brasil, de quem trabalha na questão ambiental. Estados com muito menos importância, digamos assim, questão de recursos naturais, tudo. Hoje tem salários muito maiores. Então a gente tem alta rotatividade entre os servidores o tempo todo, por conta da questão salarial que é mais pesada. Nós estamos passando por uma situação de inércia e inoperância. Então nós queremos saber por onde andam os recursos públicos que são destinados para a melhoria do serviço público no estado do Pará. Há 38 dias em greve, funcionários da Cozampa também participaram da manifestação e afirmaram que a companhia se nega a negociar. O presidente da Cozampa se mantém intransigente, não vem negociar, mostra de uma pessoa arrogante contra os trabalhadores. E nós já estamos a 38 dias de greve sem poder ter uma definição clara do que vemos da nossa reivindicação. Durante todo o percurso, os manifestantes foram acompanhados de perto por centenas de policiais militares, que além de garantir a segurança, ajudaram a organizar o trânsito, já que a caminhada seguiu na contramão pela Avenida Governador Magalhães Barata. A interrupção de várias ruas prejudicou o tráfego de veículos, situação que foi compreendida por alguns motoristas. Na frente de cada órgão público no percurso da caminhada, os manifestantes faziam uma parada. Nesse momento, os trabalhadores pararam em frente ao prédio da Delegacia Geral, onde eles fazem várias denúncias e também cobram que providências sejam tomadas. Essa deve ser a última parada antes da chegada ao Centro Integrado de Governo. Em outro ponto da cidade, o Sindicato dos Trabalhadores da Construção Civil também realizou uma passeata. Funcionários de dezenas de obras espalhadas pela região metropolitana chamaram a atenção. Segundo representantes da entidade, apesar de terem ocorrido negociações com as construtoras, não houveram avanços nos benefícios para a categoria, o que motivou a mobilização. Com medo de reações violentas, alguns lojistas chegaram a fechar parcialmente os estabelecimentos. Mas durante todo o percurso, não houve qualquer registro de vandalismo. A chegada ao Centro Integrado de Governo foi tranquila. E após esperar por cerca de uma hora, um grupo de manifestantes foi recebido pelo secretário de governo, Sérgio Leão. Eu não acho que vocês estejam pedindo nada de estranho, nada de irregular, nada que não seja parte de uma pauta. Agora a gente precisa sentar na mesa e discutir o que é que é possível, o que está dentro das nossas limitações e o que está dentro daquilo que vocês possam ter como capacidade de negociar para a gente ajustar. Com o apoio do supervisor técnico do Diese, os manifestantes redigiram uma carta contendo as reivindicações de todas as categorias. Ela vai desde a questão da redução de jornada, passa por questão de melhoria na questão da saúde, passa pela questão da previdência, na questão local, toda a questão que envolve a discussão sobre tarifa, sobre passagem. Ou seja, são mais de 20 pontos colocados, seja a nível nacional ou a nível regional, para que a gente possa abrir uma discussão. O documento foi entregue ao secretário, que garantiu que as propostas vão ser estudadas e em breve uma resposta será dada aos trabalhadores. A gente já recebeu uma pauta que nós não tínhamos conhecimento. Nós vamos avaliar a pauta, a gente deve fazer uma reunião interna ao governo, porque tem segmentos de todas as áreas que envolvem o governo, nós vamos fazer uma reunião e a gente deve trazer uma posição daquilo que será possível atender, daquilo que estará dentro das nossas limitações. A ideia é que a gente abra as informações do Estado para que dê transparência naquilo e que a gente possa ter em cada uma das centrais sindicais, em cada um dos movimentos populares, a ideia correta de como é que o Estado se encontra e daquilo que é possível de ser atendido. Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto